Vamos inclusive falar aqui de o que a galera está falando, que é talvez o melhor técnico do Brasil em vez do Diniz, que é o Abel Ferreira, teremos Palmeiras e Vasco. Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015, beleza rapaziada, temos o histórico do confronto, um histórico bem legal para trazer para vocês aqui, são 132 jogos desde 1924, com 60 vitórias do Palmeiras, 42 empates e 31 vitórias do Vasco, 214 gols do Palmeiras, 177 gols do Vasco, uma larga vantagem do Palmeiras, que além do histórico geral, como a gente falou, é também recente, já que o Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015, nos últimos 5 jogos foram 1x2 no primeiro turno, 2x2 Vasco-Palmeiras, 1x1 Palmeiras e Vasco em 2021, 1x0 Palmeiras em cima do Vasco em 2020, 2x1 Palmeiras em cima do Vasco em 2019 e 1x1 Palmeiras e Vasco em 2019 também, a última vitória do Vasco foi 2x0 em 2015, dia 8 de novembro, desde então são 5 vitórias do Palmeiras e 4 empates, do lado de opostos no Brasileirão, o melhor ataque contra o pior ataque, Palmeiras no Brasileirão é o segundo colocado com 37 pontos, são 36 gols pró contra 17 gols contra, como mandante é o sexto colocado, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota só como mandante, 17 gols a favor, 8 gols contra, 1,8 gol marcado por partido, 0,8 gol sofrido por partido, a segunda melhor defesa apenas atrás do Botafogo, foram 6 jogos sem tomar gol nesse Brasileirão, além disso, 15,6 finalizações por jogo, sendo que 5,3 são o alvo, é o segundo time que mais finaliza no Brasil, atrás apenas do Red Bull Bragantino, 13 bolas na trave, time que mais acertou a bola na trave no Brasileirão, time com mais grandes chances de gols são 58, e o segundo que mais perde grandes chances com 32, quem cria muito acaba perdendo também, 6,2 escanteios por jogo, terceiro time com mais escanteios por jogo do Brasileirão, além disso, 52,6% de posse de bola, 15,8 faltas por jogo, 2,5 cartões amarelos por partida, é o quinto time que menos levou o cartão amarelo e apenas um jogador expulso. Lendo aqui essas estatísticas, Belatini fica difícil para o Vasco, é histórico geral, é histórico recente, é o time com o melhor ataque, segundo a melhor defesa, pelo amor de Deus, como a galera está falando aí que o Bel é melhor, ele tem os seus motivos para a galera achar que ele é o melhor, né? Pois é, normal, né? O melhor ataque do Brasileiro contra o pior se enfrenta nesse final de semana, eu lembro até que o jogo na segunda rodada do campeonato, lá no comecinho, ainda estava bastante agitado ali, bastante animado, porque o Vasco tinha vencido a equipe do Atlético Mineiro, depois empatou ali com o Palmeiras, ainda começou, o primeiro tempo foi muito bem, o segundo tempo jogou tão bem, e de lá para cá, uma queda ali tremenda, né? Jogou muito mal o Atlético Mineiro, que é responsável por metade das vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro, perdeu os dois jogos, né? Estava falando do Galo agora há pouco, está aí o Vasco. O Vasco, que é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, 16 pontos apenas, são 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, 15 gols marcados, pior ataque do Brasileirão, 29 gols sofridos, como visitante é um pouquinho menos pior do que outros, né? Porque é o 15º colocado, se fosse só jogo fora de casa. Uma vitória, 3 empates e 5 derrotas, 9 gols marcados, 17 gols sofridos, também não é nada muito animador. 0,8 gols marcados por jogo, 1,5 gols sofridos por partida, 4ª pior defesa, só tem 3 jogos sem sofrer gol no Brasileirão. 13,4 finalizações por jogo, 3,7 vão no alvo, acertou 9 vezes a bola na trave, algumas inclusive foram, são sentidas até agora, né? Aquela do Piton, por exemplo, a gente lembra bastante, mudaria bastante destino do Vasco. 5,7 escanteios por jogo, é o time que mais acerta cruzamentos no Campeonato Brasileiro, uma média de 5,8 cruzamentos certos. Mandou a bola na área e chegou até alguém. Aí o que aconteceu depois é o grande problema, né? É um time que tem só 47,7% de posse de bola, comete 16,2 faltas por partida, é o 5º time mais faltoso no Campeonato Brasileiro. 3 cartões amarelos de média, nenhum cartão vermelho, junto com o Corinthians, são os dois times mais disciplinados nesse quesito, né? São os dois times que não tiveram jogadores expulsos no Campeonato Brasileiro até o momento. Vejo, assim, um amplo favoritismo do Vasco, Faraó. E para piorar, o Palmeiras não precisa nem dividir atenções com a Libertadores. Se tivesse sido um jogo complicado contra o Pereira, aí tá... O único problema que o Palmeiras teve na Colômbia foi voltar, né? Com a questão do avião lá, brincar aqui, que é o Air Valdívia, né? Porque usado uma vez, depois já dá problema. Mas foi o único problema do Palmeiras. De resto, pode colocar o titular contra o Vasco e poupar contra o Pereira na volta. É, eu acho que é por aí mesmo, né? Talvez poupasse algum titular, né? Teve um desgaste muito grande contra o Pereira. Essa questão do atraso no voo pode ter desgastado mais os jogadores. Mas, realmente, se eu sou o Palmeiras, eu nem me preocupo. Até porque o Palmeiras é o principal time que tá querendo buscar o Botafogo, né? A gente já viu essa diferença cair um pouquinho. Ela ainda é muito grande. Mas, Palmeiras ou o Abel tem interesse, sim, no Campeonato Brasileiro. E complicou pro Vasco, é o que você falou, né? Se é um jogo complicado, o Vasco pega o Palmeiras ali poupando. Eu também acho que dá Palmeiras muito tranquilo. Quero saber da pessoal do chat também. Mandem mensagem. O Ricardo Lopes tá falando aqui. O melhor técnico é o Abel Ferreira. Só os títulos que ele ganhou aqui no Brasil já fala tudo. Fernando Diniz, um bom treinador, mas ganhou o quê? Por enquanto, o Carioca. E o Inge Bor falando aí que o juiz deu razão ao Abel Ferreira, no caso que o treinador moveu na Justiça. Falou do colonizador. É, chamaram de colonizadora. História de colonizadora. Isso aí é o mal. Isso aí é o mal mesmo, né? É uma questão... Eu só acho que, assim, eu vou falar porque eu estou em Portugal. Quem não sabe, eu tô aqui em Portugal. E, bom, é natural, tá? E nenhum juiz aqui ia colocar alguma coisa se eu falasse, né? Se alguém falasse, ah, é coisa de colonizado, ninguém ia dar ninguém de causa. Tem esses dois lados também, a gente tem que lembrar. Tem os dois lados. Tem que ter, né? Tem que ter. Não tem jeito. Cara, é isso aí, né? Acho que não tem muito mais o que falar, não. Rapaziada, vai dar Palmeiras. Aqueles, né? Cravando, né? Pra aparecer lá no vestiário do Vasco. Mas muito difícil. Salva isso. É, pode pegar aí, né? Na otimista, fala no chat aí, porque por enquanto não achamos nenhum. E é isso aí, né? Vamos seguindo, vamos seguindo a nossa rodada. E aí, vamos seguindo. E aí, vamos seguindo. Obrigado.